Muito bom dia, os primeiros, estamos aqui com o CNN Mercado, primeira edição do CNN Mercado, olha só, em decisão unânime na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu pelo aumento da Selic em 0,25 ponto percentual. Em ordem com as expectativas do mercado, a Selic agora chega ao patamar de 10,75% ao ano. Para avaliar a escolha da autoridade monetária e explicar o que dá para esperar para os próximos meses, conversamos com o economista e sócio da GT Capital, o Josias Beto. Vamos ouvir. Por decisão unânime, o COPOM, Comitê de Política Monetária, fez a elevação da nossa taxa básica de juros nessa última quarta-feira, olhando basicamente para três vertentes. O aumento na inflação, o desemprego que está um pouco mais baixo e também a nossa política fiscal que está um pouco frouxa e o Banco Central busca fazer esse aperto, esse conserto, através da taxa básica de juros. Para os próximos meses, o Banco Central não deu nenhum indicativo que ele vai aumentar a taxa de juros, mas eu acredito fortemente que vamos ter um aumento até dezembro desse ano ou até mesmo até janeiro de 25 para buscar controlar essa inflação. Para quem é tomador de recurso, em cadão de crédito, cheque especial, até mesmo para quem quer comprar a casa própria, vai ficar um pouco mais caro com os juros mais altos e aí até os mercados se recuperarem, e a gente vai ter ainda uns seis a oito meses de taxas elevadas para começar a cortar os juros no Brasil. E hoje as negociações nos mercados serão motivadas por reações em relação à alta da Selic em 0,25 ponto percentual, além do alerta do Banco Central de risco maior da alta da inflação, lembrando que essa foi a primeira alta de juros em pouco mais de dois anos. Enquanto isso, lá fora o cenário será de mais apetite por risco, depois o Federal Reserve iniciar um ciclo de corte de juros com um movimento de 0,5 ponto percentual. Nesse momento, os índices futuros das bolsas americanas operam em alta. E a greve da Boeing, que conta com 33 mil membros, já chega ao sétimo dia e já custou à empresa e aos trabalhadores 572 milhões de dólares. A informação vem de uma estimativa da consultoria Anderson Economic Group. De acordo com essa consultoria, a tendência é de que isso aumente, inclusive. As maiores perdas até agora vêm da quase paralisação da produção de aviões comerciais da Boeing. A paralisação começou num período de crise para a companhia aérea, que está perdendo para a fabricante de aviões, que está perdendo cada vez mais vendas. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto aos 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá!